Olá pessoal, bom dia, mais uma visita, mais uma visita aqui, estamos no Museu Ombro do Nordeste, como podem ver, está tendo sol e chuva, o cara também está a raposa da viúva, daqui a pouco a gente vai começar a passar, vamos tomar um pouco aqui, está tudo aqui, é o Badaoi que eu estou gravando, estou gravando aqui, acho que não vinha para cá, mudou tudo aqui, 11 anos, vim para cá com 11 anos, deixou fazer a quinta série para ver uma exposição há muito tempo, deu muita coisa, estou gravando aqui, ok, para começar tem bebedouro e banheiro, logo logo vai ter mais filmagens aqui, viu, mas bem, eu vou tomar uma aguinha e usar o banheiro aqui, depois quando começar o passeio, eu volto a gravar, tá, já não, tem mais. Tchau, tchau.